Item de número 21, são os processos aí listados, revogação das resoluções autorizativas número 3.281 de 2011, 3.283, 3.288, 3.287 e 3.286, todas de 2011, relativas a centrais geradoras eólicas Ventos do Norte 8, Ventos do Norte 10, Marco dos Ventos 5, Marco dos Ventos 4 e Marco dos Ventos 3, otorgadas a Bioenergy, geradoras de energia eólica SA, localizadas nos municípios de Paulino Neves e Tutóia, no estado do Maranhão. Relator, diretor André Peptoni. A Bioenergy, senhores diretores, conforme é pregoado pelo secretário-geral, pelas resoluções que falou, foi autorizada a implantar as usinas que mencionou, localizadas no estado do Maranhão. E por intermédio de correspondências de 6 de março, protocoladas aqui na NEO 26 de março, a Bioenergy comunicou a desistência do desenvolvimento dos empreendimentos e recolheu à revogação das autorizações. A SCG fez análise e, mediante a nota técnica de número 390, de 2015, analisou os pedidos e encomeou o processo para a deliberação desse colegiado. A Procuradoria já conheceu a minuta de resolução autorizativa e a chancelou. E, em 8 de junho, o processo foi amindistribuído. É o relatório. Já falou? E, por considerar a recomendação favorável da SCG, entendo, então, que a revogação deve ser efetiva. Com o Fulco, nessa análise, considerando que consta os processos listados, voto pela emissão de resolução autorizativa, com minuta anexa, a fim de revogar, a pedido, as resoluções 3281, 3283, 3286, 3287 e 3288, todas de 20 de dezembro de 2011. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa, então, que o candidato decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de revogar, a pedido, as resoluções autorizativas 3281, 3283, 286, 287 e 288, todas de 20 de dezembro de 2011, que autorizaram a bioenergia geradora de energia eólica S.A. implantar e explorar as centrais geradoras eólicas vento do norte, 8, 10, marco dos ventos 3, marco dos ventos 4 e marco dos ventos 5, respectivamente. Próximo dia.